Já passa da meia-noite Aqui nessa cama, sem você, meu Deus Você é minha paixão Mas ultimamente não tá nem aí Vivendo aqui nessa casa Morro de saudade, sem você aqui Choro, da noite à madrugada Se durmo, eu sonho Que estou nos braços da mulher amada Choro, meu pranto sentido Choro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo Já passa da meia-noite Deitei pra dormir Mas o sono não vem Rolando de um lado pro outro Aqui nessa cama, sem você, meu Deus Você é minha paixão Mas ultimamente não tá nem aí Vivendo aqui nessa casa Morro de saudade, sem você aqui Choro, da noite à madrugada Se durmo, eu sonho Se durmo, eu sonho Que estou nos braços da mulher amada Choro, meu pranto sentido Duro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo Duro com a solidão Mas quem amo mesmo Não dorme comigo